E aí pessoal, mais uma batalha narrada aqui contra o Ikeiro, meu amigo com mais subscribers no youtube Ele abre com Deoxys Speed, eu uso Tandros Vou lá, começo com Taunt, porque Deoxys Speed né Ele tentou usar Trick, mas não falhou Duz um Deoxys Speed, caso ele troque, mas ele mantém Vou dar Spand, porque agora ele pode mudar, a mecânica mudou, ele pode mudar de move Sem trocar, daí eu tiro Tandros, jogo Metagross Que aí no caso eu posso forçar a troca Vou dar Spand de novo, ele ficou Não sei se Taunt dele acaba, mas é relevante Eu jogo Stuffy Rock, aproveitando a troca Ele colocou o Rotom Isso eu resolvo ficar e dar um dano máximo possível Tem o Lumbary Eu vou lá Posso usar Zen Redbutt de boa Dá um dano bom, que Metagross Adamant, 2-5-2 ataque Ele acerta o Willow Whisper de novo Isso é ruim pra mim, perco Metagross, ele fica meio inútil agora Mas consigo dar um dano razoável com Zen Redbutt de novo Depois ele me falou que Ele teve um Split, ele era usado bem Split Ele conseguiu me matar com Zen Redbutt Do HitCall Ah, 3 HitCall Mas agora Metagross tá queimado, não pode fazer mais nada dessa partida Mas resolvi deixar ele aí pra morrer Ele joga o Gastrodome E batam de novo só pra ver qual o Set dele Tem uma noção Consigo um Split, mas Não adianta muito porque Tirou um pouco de HP Circulando Zen Redbutt, ele vai me instaleando com o Gastrodome Meio chato, tudo bem Olha lá, a Scald Tinha um dano razoável Um Gastrodome Não tem peixe ataque tão alto Olha lá, Zen Redbutt de novo Pá 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 Ele usa a Recover Mostra mais um Move Aí eu vou morrer no próximo turno De qualquer jeito Ah, continua tomando ban Ele vai lá usar a Recover de novo Fica com o HP Fuuu 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 Metagross morreu Eu posso entrar com o Thandross Tranquilo Sem tomar dano e troca nem nada Ele usa o Gastknoth, haha, surpresa Valeu E não mata Que estranho Que o Thandross com o máximo de Special Attack Toma esse Beam, mas como ele é Book Ele não morre Aguenta com esse pouquinho de HP de nada Eu vou morrer com Life Orb no próximo turno Aí eu dou o Gastknoth de novo Só pra não arriscar E ele jogou Hitran E eu morro, porque o dano é idiota Tudo bem Nisso aí eu posso jogar meu Heracles Pra quem não sabe é Hercules Só que o nome é Grego Do Rockpolis E aí que eu reparei que eu tava com o item errado Era pra ter Ballon, mas acabou não dando muito assim na partida Ele usa Toxic Eu consegui puxar um Rockpolis E aí A surpresa do 7 Ele troca na hora Jogo Dioxys E aí eu posso usar Sword Dance E esse bicho vira um monstro com Sword Dance Como a Verna sempre viu que eu não tinha nem Scizor Nem Conkill Duff pra matar com Priority Eu pude usar os dois Moons Vou lá, uso Stoney Edge Papapá Me levantando pra matar Esse bicho fica muito roubado Mais dois, mais dois Semideus mesmo Ele joga o Hitran de Monde Sei lá Eu sei que se tivesse Protect Ele disse que ia for sentar me chalhar Mas não, ele trocou Jogou Lattes e dei Close Combat E... Acaba matando Esse bicho Com mais dois e Adamant Ele fica muito ladrão Não tem como segurar Só se Esmagar o botão de Close Combat E... Vamos lá Para a vitória O problema é que Com esse Life Warb ainda Ele vai morrer mais cedo Somando com Poison Ele jogou para Etold Colocou chuva Até aí tudo bem Ele trocou mais uma vez Jogou o Hitran Pra morrer Close Combat De novo Tirou o Hitran da Dex Que é Close Combat Mas aí Eu vou morrer também nesse turno Valeu Muito obrigado a terrar aqui em você Foi demais Morri E agora meu Vingador Um Faro Meio bobinho Esse 7 É um 7 meio gimmick Porque é... Cotton Guard Charge Beam Ele vai tentando se atopar Aos poucos Aí ele me acerta com o Hydro Pump Ele mata o Charge Beam Mas como ele é muito Fraco Muito Pouco ofensivo Ele não mata De novo sendo super efetivo Ele erra o segundo Hydro Pump Consigo matar o Charge Beam depois Consigo até um Boost No Special Attack Que é bom Porque ele Bate muito fraco Mesmo com o Stab Ele já joga o Gastrodon Que é o último Pokémon dele Eu tento o Hidden Power Ice Porque É tipo Ground Mas mesmo assim Mesmo com o Boost Não mata Ele consegue dar a Recover Eu fico com esse problema De ter que matar esse Gastrodon Com a Varus Com o Hidden Power Ice Não tira nada razoável Podia não tomar uma Spaw Sem esse risco Eu não sabia o resto do set desse Pokémon É a do Rest Só pra Verificar algumas coisas E ele me bate Ele me bate Ele me bate Com o Scalds Que tiram um dano Bem grande assim Na chuva Razoável Esse com Não tem mais como bater Não vou ficar se desesperando Dormindo Com o Crit Jogo meu Meu Deus Qual o nome disso? É meu Morpheus Isso É o DL-Cent Tá lembrando DL-Cent Vou tentar estalhar ele Com Com Taunt Pra Evitar o Status Que funcione Que ele ia usar Toxic em mim E esse DL-Cent é diferente Porque ele não tem Water Absorb Ele se aproveita mais De Um Hacks Do Cursed Barrier Pra poder Segurar Ele levará Descalde de novo Não tira quase nada Fica no Recorder Só estalhando ele Ele ficou meio bolado Com isso E ele acaba perfeitando Isso aí Good Game Não quero Valeu por assistirem Minha nação tá meio ruim ainda Mas tudo bem Vamos tentando melhorar A cada vídeo Valeu